A confirmação surgiu através de um estudo da Universidade de Nova Iorque, entretanto corroborado por vários profissionais, que lançam alerta. A perda de dentes pode potenciar o aumento de alguns tipos de demência. Vamos tentar perceber como, com o Érico Dentista, o Madeira, está na manhã em 5 Notícias. Sr. Dr. Conti, muito obrigado. Bem-vindo a estar mais uma vez connosco. Como é que se estabelece aqui esta relação? Na verdade, existem hoje em dia muitos estudos que correlacionam a perda dentária mais general com a demência ou a demência neurodegenerativa. E, efetivamente, há muita coisa que começa aqui a acontecer. Sabemos que um destes estudos diz perfeitamente que a perda dentária e a mais general aumenta em 21% o risco de ter Alzheimer. Outros estudos dizem que mais general apenas aumenta em 23% o risco de demência. Isto leva-nos a pensar e que, afinal de contas, não é só preciso lavarmos os dentes e termos a boa e general para termos os dentes bonitos. Por que é que acontece? Por que é que acontece a falta de um ou mais dentes influenciar em casos da doença? O que acontece é que, por exemplo, a perda de um tite, que é a doença que mais nos faz perder dentes hoje em dia, e podemos dizer que os adultos, cerca de 50% da população mundial, têm perda de um tite, 10 a 15% de forma severa, faz com que, efetivamente, ao perdermos um dente, perdemos gengiva, perdemos osso. E faz com que alguma coisa no nosso cérebro, pensa-se que é na área do hipocampo esquerdo, que é uma zona que rege toda a parte da memória, que é ligada também ao Alzheimer. Daí esta correlação tão direta. É aí que está essa relação. Isto é preocupante. Quando olharmos aqui para dados do barómetro da saúde oral relativos ao ano passado, são dados que mostram que um terço da população não tem a dentição completa. Como é que isto se explica? Explica-se que se vai para o dentista ainda hoje em dia, e que falta uma grande conchalização e prevenção a nível da saúde oral. Eu quero deixar aqui realmente o apelo, depois de percebermos estes dados, que realmente é muito importante, não só ter uma boa higiene oral, mas como também, quando perdemos um dente, repormos esse dente. Pensarmos com o nosso médico dentista, ok, eu vou ter que fazer uma extração dentária, como é que eu vou repor este dente a seguir? Se reponho diretamente com o implante, se vou esperar, eu vou pôr como uma prótese removível. Existem várias formas de nós repormos os dentes ausentes, prótese removíveis, prótese fixas, prótese totais, prótese parciais. Há muitas soluções que têm que ser discutidas entre o paciente e o seu médico dentista, de forma a que não continuemos a perder dentes desta forma. Porque os estudos também dizem que este grau de demência pode ser aumentado de acordo com o número de dentes perdidos. Há uma relação direta. Portanto, ocupado o espaço que aqui fica pela perda de um dente, diminui-se esse risco. Mas ao fim de tantos anos, a saúde oral, e olhando para estes números, continuam a não ser uma prioridade dos portugueses. Porquê? Gostava-lhe de poder responder, mas eu acho que o nosso sistema nacional de saúde... É uma questão financeira. O nosso sistema nacional de saúde tem ajudado bastante. Hoje em dia temos o cheque dentista, temos inúmeras outras coisas, mas as pessoas continuam a não ter a consciência plena de que tratar da sua boca é tratar do seu corpo, do seu organismo e do seu cérebro. Realmente acho que faz falta haver este clique. Muitas vezes as pessoas vão ao dentista apenas quando dói. E não pode ser. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas se previnam de ter qualquer tipo de doença oral. Portanto, é como prevenção, higiene oral de 6 em 6 meses, uma boa higiene oral em casa, com escovagem, fio dentário e, acima de tudo, repor os dentes ausentes é de extrema importância porque faz com que a nossa mastigação e o nosso cérebro esteja em plena atividade. Como é que esta, infelizmente, tendência a negativa se inverte? É mesmo com esta questão da máxima prevenção... Mas tem que haver uma sensibilidade. Há pouco falavas que o Estado, através dos seus serviços de saúde e de algumas ferramentas que foi criando, tem ajudado a implementar alguns desses hábitos. Mesmo assim, ainda se faz pouco, é preciso apostar mais nessa área? Eu creio que sim, sem dúvida. E fazemos, fazemos. O próprio Estado, as ordens dos médicos e dentistas, as sociedades dos periodontologistas, toda a gente luta neste campo. Agora, a promoção da saúde oral é sem dúvida da máxima importância. Sem dúvida. Doutor Comadeira, bom dia. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado.